Eita pessoal, que música linda, que relíquia, linda esta canção, é Valdo Braga, A Cruz Que Carrego, 1900 e disco de vinil, bom pessoal, para quem não me conhece, eu me chamo Ney Oliveira, quem não é inscrito no canal, inscreva-se, não se esqueça, vai deixando seu joinha, ative o sininho para poder estar recebendo notificações, e para você que é iniciante, então promoção imperdível, 10 músicas, contendo solinhos, harmonia, dedilhado, batidas, num valor acessível para você que é iniciante, entre em contato conosco, para que a gente possa estar enviando esses vídeos para vocês, e meu zap vai estar aí, no título do vídeo, e tem outra promoção também, de 14 acordes, 14 escalas, dedilhado, batida universal, para você tocar milhares de músicas, também para você que é iniciante num valor acessível ao seu bolso, bom pessoal, e sem mais delongas, vamos ao que interessa, é Valdo Braga, a cruz que carrega, bem lembrado, linda esta canção, vamos lá pessoal, a introdução da música, a harmonia, começa com o acorde em Ré menor, depois vai para o acorde de Sol menor, Ré menor, Lá maior, Ré menor, aí fica em Ré menor, a música começa a cantar em Ré menor, mais uma vez, Sol menor, Ré menor, Lá maior, Ré menor, a harmonia da introdução é essa aí pessoal, vamos para a batida, a batida vai ficar assim, vou fazer uma vez aqui, a batida é essa aí, uma para baixo, outra para cima, e abafa, vocês vão abafar com essa região da mão aqui, e a palheta junto com as cordas, tudo ao mesmo tempo, vai ficar assim, rasqueado primeiro, aí, depois, feito isso, vai fazer essa outra parte, está vendo, para cima, para baixo, para cima, e abafa novamente, para cima, para baixo, para cima, e abafa, a batida é essa aí, mais uma vez, aí você vai repetir a batida, até chegar na velocidade da música, no tempo certo da música, mais uma vez lento, senão o vídeo fica muito grande, preste atenção, batida é essa aí, eu vou aumentar, batida é essa aí, pessoal, vamos para o solo, o solo vai ficar dessa forma, dedo 1, segunda corda, casa 8, dedo 3, segunda corda, casa 10, e dedo 4, segunda corda, casa 11, uma palhetada para cada nota, agora você vem, dedo 3, primeira corda, casa 10, dedo 1, primeira corda, casa 8, dedo 4, segunda corda, casa 11, dedo 3, segunda corda, casa 10, dedo 1, segunda corda, casa 8, vamos até aqui, fazer lento, agora vem com o dedo 2, terceira corda, casa 9, dedo 3, terceira corda, casa 10, dedo 1, segunda corda, casa 8, e o dedo 3, segunda corda, casa 10, vai ficar assim, e na velocidade normal fica assim, está vendo, pessoal? mais uma vez, lento, outra frase, dedo 2, primeira corda, sexta casa, dedo 1, primeira corda, quinta casa, dedo 4, segunda corda, casa 8, dedo 2, segunda corda, casa 6, dedo 1, segunda corda, casa 5, dedo 3, terceira corda, casa 7, aí volta, o dedo 1, segunda corda, quinta casa, e o dedo 2, segunda corda, sexta casa, vai ficar assim, Aí ó Vai ficar assim Aí o dedo 4 Segunda corda, casa 8 Tá? Casa 8 Mais uma vez Aí repete aqui ó Dedo 1 Segunda corda, 5ª casa E o dedo 2 Segunda corda, 6ª casa Tá? Vai ficar assim ó Aí faz isso aqui ó Aí sobe de novo ó Dedo 1 agora a outra frase Dedo 1, 1ª corda, 5ª casa Dedo 2, dedo 4, 2ª corda, casa 8 Dedo 2, 2ª corda, casa 6 Dedo 1, 2ª corda, casa 5 Dedo 3, 3ª corda, casa 7 Dedo 2, 3ª corda, casa 6 E volta Dedo 3, 3ª corda, casa 7 Dedo 1, 2ª corda, casa 7 É bom mais uma vez ó Finalizando o solo Dedo 1, 2ª corda, 5ª casa Dedo 2, 2ª corda, casa 6 Dedo 4, 2ª corda, casa 8 Dedo 1, 1ª corda, 5ª casa Mais uma vez aí ó Agora dedo 1, 1ª corda, casa 10 Dedo 3, 2ª corda, casa 12 E o dedo 4, 1ª corda, casa 13 Vai ficar assim ó Ó Ó Mais uma vez lento ó Vamos solo mais uma vez lento Tenta me seguir tá Vamos lá Tenta me seguir tá O solo é esse aí tá pessoal Agora quando você faz o solo Como eu estou explicando pra vocês lento Aí a melodia foge tá Então essa melodia vai ficar no ouvido de vocês Quando vocês fizerem esse solo mais rápido Tipo assim ó Entendeu pessoal? É porque lento fica dessa forma Aí fica sem melodia Mas valeu Espero ter ajudado E não esqueça você que é iniciante A promoção de 10 músicas Contendo solinhos, harmonia, dedilhado, batida Num valor acessível ao seu bolso Para você que é iniciante E também tem outro pra pessoa nível 0 Com 14 acordes, maiores, menores 14 escalas, maiores e menores É um dedilhado, uma batida universal Para você tocar milhares de músicas Para você que é iniciante Num valor acessível ao seu bolso E meu zap vai estar aí no título do vídeo Valeu pessoal Espero ter ajudado